Música Esse espetáculo já foi apresentado de forma online pela Fundarte, mas essa é a primeira vez que os bailarinos encenam Exmover para o público presente. A gente fez esse espetáculo no final do ano passado, as gravações foram presenciais, seguindo todos os protocolos, mas as famílias só puderam assistir nas suas casas, através da nossa transmissão pelo Youtube. Então agora pela primeira vez a gente traz para o palco os alunos e as famílias para a plateia para assistir. Essa primeira apresentação contemplou outros estudantes e demais envolvidos no projeto da Fundarte. E na noite do dia 8 tem sessões abertas ao público. E na quarta a gente traz então as famílias para esse nosso cantinho especial, para assistir de pertinho seus filhos. Música 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 Música